Toda vez que a gente Uma flor Cada passarinho Inventa uma canção E a luz no olhar É o sol no coração Céu sem nuvem E um perfume pelo ar E o tempo pede Um tempo pra pensar Gente grande Fica igual criança Peito aberto cheio De esperança De repente o tempo é pouco Pra sonhar Quando a gente Encontra um novo amor Não importa Os anos que viveu Não importa As vezes que sofrer Acredita Que a felicidade Um dia vem Ninguém sabe a hora E o momento Em que vai chegar O sentimento Quando ele vem Ninguém consegue Disfarçar Não dá pra controlar Coração maior que o pensamento Entra sem pedir consentimento Faz o que me quer o amor Chega sem avisar Quando menos se esperar Quando menos se esperar Não importa Não importa As vezes que sofrer Acredita Que a felicidade Um dia vem Ninguém sabe Ninguém sabe Quando menos se esperar Quanto menos se esperar Coração maior que o pensamento Entra sem pedir consentimento Faz o que ele quer o amor Chega sem avisar Quanto menos se esperar Quanto menos se esperar